Gostar de ti É jogar como queres, é viver de ilusões É escrever, é cantar, é tocar e gravar É para ti Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor É para ti Gostar de ti É estar em sentido contrário É ver as coisas no outro lado Como a espera do comboio na paragem do outro carro É jogar como queres, é viver de ilusões É escrever, é cantar, é tocar e gravar É para ti Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor É para ti Gostar de ti Gostar de ti É ter das divulgações que estou sentindo É ver-te de outra maneira É ver-te de outra maneira Gostar de ti É jogar como queres, é viver de ilusões É escrever, é cantar, é tocar e gravar Gostar de ti Gostar de ti Gostar de ti Meu amor, meu amor Gostar de ti Meu amor, meu amor Gostar de ti 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 Gostar de ti